Muito que médio senhoras e senhores! Eu sou Felipe Noronha, você é quem? Me fala o nome para o pessoal. Neysan. Um grande Neysan que sempre me manda mensagem, sempre muito educado. Me deu um susto aqui quando eu estava entrando na Vila, no Setor 1 e 2. E esse é o Vin de Santos, que veio para Santos hoje assistir Santos 0, Red Bull Bragantino 0. Foi horrível, vamos ser sinceros. Mas tudo que eu falar a partir daqui, vocês precisam ter em mente que é o primeiro jogo da temporada. Calma. Calma também. Gosto que vocês já chegam com o Bordão. Primeiro jogo da temporada, apenas duas semanas ou um pouco menos de treino. O adversário terminou a Série B antes da Série A acabar, então tem um pouco mais de período de treino. É um time de Série A, o Red Bull é um time de Série A. Vocês precisam ter isso na cabeça, porque a partir de agora eu vou cornetar, porque não há o que elogiar daqui pra frente. Se você quiser elogiar, faça agora, senão não vai ter mais chance. A versão foi bem. A versão foi bem, é verdade. A versão foi bem. Vamos começar então de o que eu observei. Preparação física. Em comparação com o ano passado, o Santos abriu a temporada de 2019 num jogo contra a Ferroviária em casa, num calor de 212 graus. Eu tava aqui, eu tava quase ficando nulo de tanto suado que eu tava. E o time correu até o final, tanto que fez um gol na parte final do segundo tempo com o Geomoto. Hoje, com 15 minutos no segundo tempo, eu tô sendo muito generoso. O time simplesmente cansou. Tanto que... Me corrija se eu estiver enganado. No final do segundo tempo o Santos não chegou com perigo. Teve um balão, começou a cruzar. E o time tentava puxar contra-ataque. Porque tava tomando bola nas costas, nas águas do Brangantino. Que teve, como o Luiz falou, a grande defesa do Everson. Também uma bola no travessão. Além de outras chegadas. O Santos basicamente não chegou com perigo. Tirando o chute do Pará, que foi no escanteio. O Santos não correu pra frente. É o que a gente viu ano passado, do primeiro ao último jogo. O que é preocupante. Taticamente, eu observei duas coisas muito importantes. Claro, que a gente tem que partir de padrão. Porque depois de alguns jogos você vê o que é repetido e vê se é essa ideia mesmo. Obviamente amanhã eu vou mostrar com imagens. Mas eu vi duas coisas que me preocuparam muito. A primeira é que a linha de marcação, quando a bola tá com o adversário, é extremamente agrupada. Não sei se você reparou, o Santos subia a linha de zaga até o meio de campo. O meio de campo ficava na linha e o ataque grudado na linha. Ou seja, ficam três linhas muito coladas. Uma bola nas costas, como aconteceu no segundo tempo nas costas do Luan, pega o time de uma maneira que publica. Três vezes, cara. Três vezes. Uma que o Everson defende foi isso. A da trave. A da trave. E teve uma que eles vão na linha de fundo no final. As três bolas nas costas do Luan. Isso não é uma crítica à Luan. Isso é uma crítica ao posicionamento que me preocupou. A outra coisa que me preocupou bastante. Inclusive, fui cobrado aqui a falar. E tava muito certo. A pessoa que me cobrou que está na frente, porém não tá virando. Ó, vem. Vai aparecer. Muito que bem. É que havia um buraco no meio de campo. E é por isso que eu twittei ao final do jogo. Que me lembrou o Jair Ventura. E eu gostei que o pessoal interpretou... É... O pessoal interpretou o que eu disse. Que não é que o time é uma porcaria. O pior técnico do mundo, como era o Jair Ventura. É que a minha interpretação foi de buraco no meio. O Alisson formava uma linha de três. Junto com o Luiz Felipe e com o Luan. Na saída de bola. Os dois laterais abriam muito. E o Pituco e o Sanches ficavam nas pontas, quase. Não tinha meio. Então ficava um rombo no meio de campo. Não sei se eu fui claro. Até me corrija. Você acaba assistindo, claro. Eu sempre assisto os seus vídeos. E você fala da entrada dentro da área de quatro ou cinco jogadores. Também, também. Não tinha dois no máximo. Pô, bem colocado. Bem colocado. Os meias não entraram. Você não viu o Sanches. Você não viu o Pituca na área. Você não viu os pontas entrando na área pela linha de fundo. Eu vi uma triangulação. Acho que vocês já sacaram onde eu vejo o jogo. Que é aqui perto do Porto 24. Onde o Santos atacou no primeiro tempo. Eu vi aqui, bem nessa ponta. Uma aí da linha de fundo. Que foi com o Caio Jorge no primeiro tempo. De resto, eu não vi nada. Quando o Alisson recebia essa bola entre os zagueiros. Nem o Pituca nem o Sanches iam buscar. O Alisson não é um cara que tem passe. A bola não saía. Só saía em lançamentos. E foram muitos e muitos lançamentos. Principalmente do pé dos dois zagueiros e do Alisson. Buscando corrida mais profunda do Sacha. Do Sanches. E ninguém ganhou nessas corridas. Se isso for um padrão. Daqui dois, três jogos. A gente vai começar a ver se é padrão. Vai me preocupar ao extremo. Resumindo. Eu estou bastante preocupado hoje. Fala do Arthur Bones. Ah, vamos jogador ao jogador então. Porque ele falou do ataque. Foi perfeito. Era isso que eu ia falar. O Everson. O meu amigo Renato Ribeiro escreveu no Twitter uma coisa que é muito verdade. Fez uma defesa de goleiro do Santos. Em comparação. Até brincadeira. Pelo amor de Deus. O Vanderlei que falhou ontem. Nos dois gols do Grêmio. Ele pelo menos fez o que tinha que fazer. Até na bola da trave. Vou me arriscar a dizer sem ver replay que ele fechou bem o ângulo. Mas o que importa é que falta a defesa. O Pará que vinha bem. Falhou de forma grotesca no final do segundo tempo. Na última chance do Bragantino. Que ele simplesmente ficou apontando pra alguém vir buscar. E o cara passou nas costas dele. O Felipe Jonathan fez a mesma coisa mais de uma vez. E errou tudo que tentou. Quando eu falo tudo eu to exagerando. De verdade. Seja sincero. Tudo. O Felipe Jonathan fez uma partida assim pavorosa. Vou reiterar o que eu falei no começo. Ouçam esses comentários. Lembrando que é a primeira rodada de Paulista com uma pré-temporada muito curta. E o próprio técnico comentou isso. A Zaga que fez um bom primeiro tempo. Começou a falhar no segundo. Messa as bolas nas costas. O Alisson que não tem passe. Não tem passe se ele é o principal. O Jesualdo Paulista na chegada dele. Ele precisa de um cara que é o primeiro volante. Que é o centro no triângulo para os meias. Que sabe o passar. O Alisson não sabe. E quando ele faz aqueles lances bonitos de carrinho. Ele bloqueou um chute no primeiro tempo pelo carrinho quase voador. É porque ele deixou um buraco e teve que se recuperar. E isso também me preocupa. Sanches. E... Quem foi outro? O Pituca. Não armaram o time. Eles tiveram poucos lances de armação. Mas tentando cruzamentos. O que me preocupa. E para finalizar o Suárez antes de ir até Porto do Gomes que o Maurício pediu. O Marinho. Corte para o meio. Chute na lateral. Cruzamentos. Demora para passar a bola. O Sasha nem taticamente teve uma boa atuação. Mal pegou na bola. E não abriu espaço. E o Caio Jorge jogou de ponta. E de ponta não é dele. Eu senti que você ia falar. Pode falar. Sem vergonha. Eu ia falar do Raniel. Ah, então vamos para o banco. Raniel. Começa pelo Raniel. Ele nem entrou no jogo mano. Raniel foi um que gostou de falta. E... O que é que você fala do Arthur Gomes que é engraçado. Não, vamos lá. Só completando o Raniel. É que ele entrou sem posição. Ele não era um ponto. Ele não era no centro. Ele se mexia no meio de campo atrapalhando até os meias. Perdido. Acabou de chegar mas estava perdido. A gente tem que apontar o que aconteceu. O outro que entrou foi o Derlis. Que o telão, o vovô do telão anunciou o Taylson. O Taylson. Só para saber o que aconteceu. Acho que trocou a substituição. Me corrija se estiver errado. Ele pelo menos entrou com vontade. Para quem queria ir para o Olímpico até ontem. Mas ele ficava sozinho. Ficava sozinho. Ah, Santos TV, senhora. Eu tenho autorização do clube. Rapidinho, um segundinho. E o Arthur Gomes, que eu nem sei pedir. Vamos finalizar com ele. Arthur Gomes não é jogador de futebol. Me corrija se estiver errado daqui a algumas partidas. Pode criticar. Manda para a portuguesa Santista. Pode manter espaço. Porque eles estão precisando. Perderam ontem para o sertãozinho e precisam mesmo. Arthur Gomes, vocês sabem que o Coroneto, desde que voltou, foi um erro do Gesualdo, na minha opinião, treinando. Hoje fez tudo o que... É o que ele faz. Nada. Gesualdo a gente comenta amanhã porque eu vou ser expulso daqui a pouco, né? O Soteodinho fez falta. Ah, o Soteodinho. Saudades do Soteodinho. Senhores, jovens, todo mundo. Um beijo a todos que me cumprimentaram. Um abraço para o Claudião, que pagou minha cerveja e um pastel. Ele da Embaixada com o Pedro Sorocaba lá fora. Que coisa maravilhosa. Ficou tocado. Um abração para a Nenção. Um abração para... Daniela. Para a Daniela. Pô, um monte de gente me cumprimentou aqui. De verdade, amanhã tem tática. A PM que sabe que a Santos TV tem autorização para gravar mais um pouquinho. Vai mandar um abraço para vocês. Beijão pessoal. Amanhã tem tática. Valeu, Nenção.